Música Garantir a formação do aluno assegurando o direito a aprendizagem nas diferentes áreas é o objetivo do projeto Escola Integral. O governador José Ivo Sartori assinou um decreto que amplia a jornada escolar nos estabelecimentos da rede pública estadual. 30 regiões do estado estão contempladas no programa do tempo integral fazendo com que a cobertura no estado do Rio Grande do Sul da rede estadual seja o mais completa possível. Fazendo com que de 9.900 alunos nós passemos a atendimento de 24.532 alunos o que amplia consideravelmente o nosso projeto. Música